Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like pra vocês, porque é muito importante mesmo E se você não deixar o like agora no vídeo, meu, eu não vou continuar com a série Então deixa o seu like aqui embaixo, e se você conseguir deixar o like, ó, em menos de 3 segundos Hoje você vai conseguir o amor da sua vida, galerinha Então, 3, 2, 1, e agora você vai conseguir Eu tenho certeza, galerinha, então se eu conseguir sair dessa cela, você também consegue o amor da sua vida Então, meu, eu conto com você daqui embaixo, beleza, galera? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo, porque eu tô indo lá salvar o Trevor Tchau, galerinha Anda, Wolf, me conta, quem é o Izinho? Ah, eu não conheço, eu não conheço Ah, por quê, por quê? Tá com alguns boatos aqui dentro Que você tá sendo ajudado por esse tal de Wizzinho Lá de fora E se acontecer alguma coisa Aqui dentro Com ele lá fora ajudando Você sabe que vai ser pior pra ele Do que pra você, né? Mas, mas, mas eu não fiz nada Eu tô quieto aqui Pode revistar, pode fazer tudo aqui dentro Eu não tenho nada mais Eu já tô na pior cela de todas Se eu encontrar Alguma coisa aqui dentro Quero que você saiba Que eu mesmo vou atrás daquele Wizzinho, tá bom? Tá, tá, pode procurar Pode ficar à vontade Eu vou ficar até aqui no cantinho Pode ficar à vontade Pode procurar O pior é que não tem nada mesmo Não tem nada aqui dentro O que você tá escondendo de mim Que eu não sei Eu não tô escondendo nada Pode procurar Pode procurar Calma, calma, calma É só procurar Só procurar Não tem nada aqui dentro Eu tinha naquela outra cela só Só que eu nem conheço esse tal de Wizzinho Eu nem sei quem que é Ai, meu Deus do céu Até parece que eu ia conhecer alguém chamado Wizzinho Ai, ai Bom Não tem nada aqui mesmo E eu espero que você não esteja mentindo Mas que tá com boato Que você tá sendo ajudado Por esse tal de Wizzinho, tá Então eu quero que você fique bem esperto E bem, bem atento Porque se a gente descobrir Alguma coisa Quem vai pagar o pato Vai ser esse tal de Wizzinho, tá bom? Tá bom Tá Agora Se você me permite Eu vou sair Ah, tá Pode sair Ai, meu Deus do céu Calma Eu tô irritado com você Ai, meu Deus Ai, bom Parece que ele já foi Como será que ele sabe Sobre o Wizzinho Como que eles sabem Sobre ele Ele é meu amigo Há muito tempo Já é ele que tá me ajudando Como que esses caras descobriram isso Como que eles descobriram isso Não é possível Bom Pelo menos Ele acha que é só boatos Ele revistou a cela Revistou tudo Ufa Ainda bem que ele não encontrou nada Imagina se ele tivesse encontrado isso Encontrado essas coisas Ai, ai Eu não quero nem saber o que ia acontecer Bom Mas agora eu tenho que começar a fazer meu plano, né Eu tenho que começar a cavar Até a cela do Trevor Bom Deixa eu Pegar um pouquinho de ângulo Ai, meu Deus Fecha, 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 fecha Fecha, 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 fecha Fecha, 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 fecha Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Calma, 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 calma Calma, ninguém viu Ninguém viu Tá todo mundo de costas Ai, calma Calma, 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 calma Eles não viram Por favor Fala que eles não viram Fala que eles não viram Fala que eles não viram Bom Parece que eles não viram E já fecharam, né Tá, tudo bem Bom Se a cela do Trevor É ali, ó Mais ou menos Calma aí Ai, eu não consigo ver Eu não consigo ver É mais ou menos naquela direção Que eu tava, né Então eu tenho que passar Toda ela aqui de baixo Tá Opa Opa Beleza Aqui É o meu túnel É o meu túnel Beleza Eu vim por aqui Bom Se a cela do Trevor É mais ou menos aqui Eu acho Se eu cavar reto aqui Eu devo sair lá Na cela do Trevor Por favor O que foi isso? Será que é o alarme De algum dos guardas Aqui em cima? Bom Eu acho que pode ser Eu acho que pode ser Vou cavar por aqui Vou cavar por aqui, ó Ui Aonde que eu cheguei? Tá, eu tô numa cela Eu tô dentro de outra cela Tá, tudo bem Tudo bem Deixa eu ver aqui do lado Se tem alguém Opa Opa, mané Não é aqui que eu quero chegar, não Não é aqui, não Calma, calma, calma Deixa eu me localizar Onde que eu tô Ui, aqui deve ser a cela do Trevor Então Ai, tem alguém aqui do lado Tem alguém aqui do lado Cuidado, cuidado, cuidado Por favor, por favor, por favor Que não venha ninguém até aqui Será que é aqui? Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Quase que ele me pega Deixa eu ver se essa é do Trevor Não Essa daqui não é do Trevor ainda Tá, tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu vou encontrar Eu vou encontrar Eu vou encontrar a dele Calma Deixa eu ver Essa daqui Será que é a dele? Não Também não me parece Que é a dele Essa daqui é Também não é a dele Ai, meu Deus do céu Deixa eu me localizar Deixa eu ver onde eu tô Ui Ui Por que que eles estão loucos? Ai, meu Deus Eu acho que a do Trevor É do outro lado Será? Será que é? Ai Tem um policial aqui Será que a do Trevor É ali do outro lado? Não pode ser 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 A do Trevor Tem que ser aqui Tem que ser aqui Tem que ser aqui Calma Trevor Não é Não é Não é Não é Não é Calma Tô 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 Me localizando Ó A do Trevor É aquela ali, ó Ali do outro lado Então se eu cavar aqui, ó Cavar aqui E continuar aqui o meu túnel Tudo vai se encaixar aqui, ó Isso Isso Não deixa nada Não deixa nada Agora eu tenho que cavar reto aqui Reto aqui Reto aqui Que eu vou sair lá na sala do Trevor Não dá uma dessa, Wolf Não dá uma dessa Não dá uma dessa Se eles veram Se não sei o que vai acontecer com a gente A gente vai ficar pra sempre preso aqui Tá Tá, cheguei num lugar aqui Eu não sei porque eu dei essa volta gigantesca Eu vou colocar Eu vou ver só onde eu tô mais ou menos Calma Será que alguém me viu? Acho que não Acho que ninguém me viu ainda Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Tem alguns policiais aqui lá Nesse lugar Que são muito bestas também, né Meu Deus Tá Tá Tô chegando Tô chegando Tô chegando Quando eu chegar lá vai ser muito bom Vai ser muito bom Que aí eu vou conseguir conectar A minha cela com a do Trevor E aí sim Vai dar muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Opa Mais um lugar Mais um lugar Calma Opa Pera Aonde que eu tô? Pera Aqui é a minha Não, aqui não é a minha É a do Trevor Só pode ser Só pode ser Só Você tá preso O que você tá fazendo aqui, garoto? Nada 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 O que tá acontecendo aqui? Ele tava aqui cavando um túnel Você vai ser mandado Direto pra solitária Você nunca mais Você nunca mais vai escapar de nada Tá me ouvindo? Você nunca mais Vai ver a luz do dia na sua vida Não, calma Calma, gente Ai, meu Deus O céu Vai Agora, garoto Pra solitária Pra solitária Vai Tá bom Tá bom Pra onde que é, moço? Vem comigo Você vai ser mandado direto pra solitária Pra solitária Eu vou ter Eu vou ter